Aí vem o orixá que todos nós conhecemos, que a gente mete o pau o ano todinho, mas quando é dia 31 de dezembro, eu quero levar uma rosa pra Emanjá. Emanjá me dê um macho. Emanjá não faz isso, viu meu povo. Emanjá me dê riqueza. Não vai trabalhar não pra você ver. Viu? Mas ela protege. Ela dá paz, ela dá a tranquilidade dos mares. Tantos lugares por aí, o mar invadindo, tendo tsunamis. E os negros acreditavam, faziam oferendas, entregavam a Emanjá pra que nada disso acontecesse. Ai não, nunca mais eu vou levar uma rosa pra Emanjá pra pedir um macho. Não é isso. Leve, peça coisas boas, porque basta pedir paz que tudo vem. Eu caminhando com uma amiga minha, a Maria Evânia Seixas, e ela disse isso pra mim. Olha, eu vesti num ano um amarelo que só me trouxe o que não prestava, porque eu pensei que eu ia enricar. Era tudo dinheiro, amarelo é ouro, é dinheiro, mas o branco, só o branco basta. Porque a gente pedindo paz, a paz não vem o dinheiro, com a paz vem o dinheiro, vem o amor, vem a saúde, a prosperidade. A paz é tudo. Basta pedir paz. Quer dizer, tantos orixás com tanta denominação, pedindo tanta coisa boa. Será que nós é que somos o mal? Será que nós é que somos o ruim? Ou será que é as pessoas? Bem, interrogação. E vamos cantar pra nossa grande mãe das águas. Ô, domi, oi, é manjá. Ô, domi, oi, é manjá. Gente, tá saindo som não. E é manjá, ô, bá, ô, minh, ô, minhá. Ô, bá, ô, minh, ô, minhá. É manjá, ô, minh, ô, minhá. É manjá, ô, minh, ô, minhá. Oba, ô, minhão, xarei, é mancha Oba, ô, minhão, minhão, xarei É um queque amaraô Ora, camboa, arerê Ora, camboa, erã É mancha do te, xa, ui, é mancha do te É mancha do te É mancha, ô, minhão, minhão, xarei É mancha, ô, minhão, minhão, xarei É um queque amaraô É um queque amaraô Ora, camboa, erã E outro, do meu, é mancha Traga-nos paz, oxalá Traga-nos prosperidade divina Para todos nós que está assistindo Um, alá, um, alá, um alá Amém. 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 Viva a paz. Viva o amor. Viva o esplendor. Viva nossos jovens. O futuro de nossas nações. Pessoal, só para lembrar, esses jovens não são da minha casa espírita não, alguns, mas a maioria são católicos, eles estão só aprendendo. Eu não influenciei ninguém a entrar em religião nenhuma, só para deixar bem claro. A cultura tem que ser mística, a gente tem que ensinar o todo, que é para que sempre aprenda, sempre esteja no coração o amor. O trabalho que a gente faz aqui com esses jovens, com essas crianças, é árduo, mas é com muito gosto, é com muito gosto. Meus jovens, nunca deixem que as críticas levem vocês para trás, muito pelo contrário, cada crítica, cada coisa que tiver, que vocês botem na cabeça que vocês têm que ir mais ainda para frente, não só a eles, mas a cada um de vocês que está aqui nos assistindo. Eu sei que muitos daqui, tem grupos de dança, grupos de teatro, lutam, batalhas, soam. Não é um simples, uma simples palavra que vá derrubar vocês, jamais. Aleph, você e sua turma, tomem também isso como consciência. Cada crítica, cada perturbação que vocês têm com as pessoas, leve como se fosse uma pedra que você topou e acabou. É assim, é assim que tem que ser. Deixa eu me sentir agora, me sentir agora a falar e vocês vêm para perto de mim. Né? É... Eles querem que alguém que vem, de onde nós vem, seja mais humilde, baixa a cabeça, nunca revide, finge que esqueceu a coisa toda. Quero é que eles se... Eles querem que alguém que vem, de onde nós vem, seja mais humilde, baixa a cabeça, nunca revide, finge que esqueceu a coisa toda. Eu quero é que eles se... Nunca deu nada pra nós, cara, cara, nunca lembrou de nós, cara, cara. Sou tempestade, mas entrei na mente tipo Jim Gray, xinguei. Quem diz que mina não pode ser sensei, jinguei, sensei. Desde a Santa Cruz, playboys, deixei em choque tipo racionais, hey boy. Tanta ofensa, luta intensa, nega minha presença. Chega, sou voz das nega que integra resistência. Truta, rima, conduta, surta, escuta, vai vendo. Tempo das mulher fruta, eu vi menina, veneno. Sistema é faia, gasta, rata, Cláudia que não raia. Basta de glo, beleza, firmeza, mó faia. Rima pesada, vasta, eu falo mema igual o Tim Maia. Devasta esses otários, tipo calendário, maia. Feminismo das pretas, bate forte, mó treta. Tanto que hoje cês vão sair com medo de buu. Drica Barbosa, não se esqueça. Se os outros a gente tirar o chapéu, nós é de arrancar a cabeça. Por que você tá dizendo isso, velho? Por que você é negro, certo? Porque você nunca teve oportunidade. Você é escroto. Eu só tô seguindo seu exemplo. Mas é por quê, rapaz? Você é negro. Você é negro, certo? Você é negro. 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 Você é negro, certo? Eu sou negro. Eu sou negro sim, mas por um acaso negro não tem olhos, boca. Hein? Negro não tem mão, não tem pau, não tem sentido, boca. Hein? Não come da mesma comida. Não sobe das mesmas doenças, boca. Hein? Não precisa dos mesmos remédios. Quando a gente sua, não sua o corpo tal qual um grampo boca. Hein? Quando vocês dão porrada na gente, a gente não sangra igual, meu irmão. Hein? Quando vocês fazem graça, a gente não ri. Quando vocês dão tiro na gente, porra, a gente não morre também. Mas se a gente é cão e tudo, também disso vamos ser, caralho. Quem clareia o breu, diz sua nudez, meia-verdade? Quem desmancha o véu e ao ver já tem, sem identidade? Música Assume o negro ouro, o betume, costume, imposto, a sordi. Hum! Sumiu outro nome, outro tato, mulata, aquela de cor. Vende-se o coito, a carne barata Do dia pra noite Outra mulher, outro fim Mesma dor Nuná eu, nudá eu, abai sure Nuná eu, nudá eu, nudá eu Abai sure Nuná eu, nudá eu, nudá eu Abaí, suré, nanaio Nanaio, nanaio Abaí, suré, nanaio 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 O que é isso? Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.